Os animais são criaturas muito leais e amorosas. Eles sentem muito mais intensamente do que você imagina. Por isso, um reencontro com um animal de estimação sempre é tão caloroso. Aqui está um exemplo, quando o dono deste cachorro teve que ficar internado em um hospital, mas mesmo assim ele vinha aguardar na porta por sua volta diariamente. Finalmente. Este menino ganhou o melhor presente de Natal. Um reencontro com seu gato que havia desaparecido. Aqui está uma reunião entre o mergulhador japonês e seu amigo, um peixe de origem asiática. Eles são amigos há mais de 25 anos, desde o dia em que ele tratou uma lesão no peixe. Dê uma olhada em como uma matilha de lobos cumprimenta sua mãe adotiva após dois meses sem vê-la. Esta mulher está cuidando desta leoa desde que ela tinha quatro meses e visita o animal quase diariamente. Olha como este filhote de macaco fica feliz ao ver sua dona retornando para o seu lar. Este lindo pássaro foi encontrado na grama quando ainda era um filhote. Esta mulher criou sem colocar o pássaro em uma gaiola e agora o pássaro vem visitá-la quase diariamente. Este elefante vive em um parque natural para elefantes com deficiência e elefantes querem sofrer alguma crueldade. Aqui está recebendo sua amiga e o animal adormece sempre com sua canção de ninar. Este é um reencontro adorável com seu cachorro favorito depois de um ano separado. Todos estavam procurando por este papagaio por vários dias, até que finalmente se reencontrou com seus donos graças a redes sociais. E uma pessoa gentil comunicou que encontrou o pássaro em seu galinheiro. Este cachorro surdo e cego reconheceu seu amigo pelo cheiro, mesmo depois de um ano sem vê-lo devido à pandemia. Aqui está outro reencontro feliz entre um cachorro e sua dona. Imagine a dor que este cachorro deve ter passado quando sua amiga vaca foi vendida e levada embora. Vendo o sofrimento do cachorro, o dono trouxe a vaca de volta. E aqui está seu reencontro comovente com o choro de felicidade. Esta leoa cumprimenta seu salvador quase todas as manhãs. Em 2012, ele a salvou de um curral de um fazendeiro e começou a criá-la. Este cachorro desapareceu e a família estava procurando por meses. Aqui está o reencontro depois de muito tempo. Seis meses antes, esta família se separou do cachorro porque se mudou de Dubai para o Reino Unido. A nova família decidiu não ficar com o cachorro e a mãe dessa garota viu acidentalmente um classificado procurando um novo lar para ele. Desta vez o cachorro veio com a família para nunca mais se separar de novo. Este homem está a caminho de ver seu cachorro. Ele não vê há mais de dez meses devido à mudança para o exterior. Aqui está a emoção deles após se encontrarem. Este cachorro desapareceu há dois anos e enquanto sua dona procurava, ele foi pego por outras pessoas. Mas o cachorro fugiu e acabou na rua. Uma pessoa gentil o encontrou e conseguiu rastrear o primeiro dono graças ao seu ship. Este pastor alemão de oito anos trabalhava como cão farejador e depois foi separado de seu mentor devido à aposentadoria. Veja quando ele veio visitar o cão. Aqui está o reencontro com um gato que desapareceu por três anos. O rosto dessa cachorra que ainda amamentava seus filhotes foi ferido devido a um ataque de porco selvagem. O veterinário sugeriu sacrificar o cão, mas seu dono não desistiu e o cão foi submetido a uma cirurgia complexa. Após um longo período de tratamento, eles puderam finalmente se reunir. Um papagaio chamado Hugo e acabou em uma pista do aeroporto de Dublin. Este abutre visitou um fazendeiro que tratou da pata quebrada do pássaro há um tempo. Olhe como ele abre suas asas como se estivesse tentando abraçar seu salvador. Este estranho casal era amigo por seis meses, quando de repente o Golden Retriever parou de visitar a vaca por vários meses. Olha como eles estão felizes em se reunirem novamente. Este leão perdeu metade de seu peso corporal quando foi tirado da mulher que resgatou ele de um circo. Ela cuidou bem dele, mas depois foi levado para um zoológico, então ele parou de se alimentar ficando bem magro. Depois que começou a se reunir com sua mãe adotiva. Olhe como o animal está feliz. O que pode ser melhor que encontrar seu cachorro após pensar que ele estava perdido para sempre? Este homem idoso perdeu seu doberman, mas três dias depois um policial conseguiu encontrar o cachorro. Esta mulher visitou um canguru após um resgate anterior. Todas as manhãs, esses elefantes vêm dizer olá para seu amigo humano. Esta é uma amizade única entre um tigre e uma pessoa que a criou desde quando ela tinha apenas três meses. Eles se abraçam, beijam e brincam. Este macaco não vê seu amigo há um ano. Essa pessoa criou um gorila no Parque de Animais Selvagens de Howlitz, na Inglaterra, e soltou na África. Eles se encontraram novamente cinco anos depois. Esse cachorro estava realmente sentindo falta de sua dona enquanto ela estava no exército. Esta família encontrou seu cachorro perdido após oito meses. Este é um feliz reencontro de uma leoa chamada Kiara com seu pai humano adotivo. Este chimpanzé nasceu com pneumonia, portanto foi rejeitado por sua mãe. Essas pessoas cuidaram de sua saúde e olhe para este reencontro após dois meses sem se ver. Este cachorro se perdeu nas montanhas e foi encontrado duas semanas depois após ter perdido um terço de seu peso corporal. Olhe essa foca selvagem cinza que se aproxima do mergulhador e o abraça debaixo d'água. Esses elefantes foram reunidos novamente após passar 20 anos separados. Você já passou por esse sentimento? Gostou desse vídeo? Deixe um like nele e se inscreva no canal, pois temos centenas de vídeos esperando por você. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto